Primeiramente, vamos falar para que serve o remédio sulfasalazina. Ele é um medicamento utilizado para tratar as doenças reumatológicas e as doenças autoimune, como a espondilartrite, artrite reumatoide, arritopulite ulcerativo e doenças de Crohn, entre outras. Ela também pode ser utilizada de um modo office-habil, que é fora da indicação da bula, para tratamento de outras doenças, como a psoríase, a artrite psoriástica e a osteoartrite erosiva também, tá? Então, para complementar mais, a sulfasalazina, como eu falei, ela é um medicamento, óbvio, ela é um fármaco que pertence a uma classe das suforamidas, com uma ação antirreumágica, modificadora de doença, recomendada, óbvio, como eu falei, para o tratamento da artrite hematóide, entre outras aí, como eu já havia falado, tá? Outra coisa muito importante também é que os medicamentos manipulados são aqueles preparados diretamente na farmácia, pelo farmacêutico, seguindo fórmulas prescritas no formulário nacional ou no formulário internacional reconhecido pela agência de vigilância sanitária. Então, são necessários realizar uma remanipulação dessas doses, óbvio que tem sulfasalazina que você pode estar utilizando na farmácia de alto custo, ou você compra numa farmácia convencional também, mas ela pode aí ter sim feita numa forma também de manipulação, tá bom? Outra coisa muito importante em relação à sulfasalazina. E a sulfasalazina, ela é um anti-inflamatório, ela tem aquela ação antibiótica e imunossupressora que vai aliviar os sintomas de doenças, né? Como eu falei aí, das doenças reumáticas. Esse medicamento, ele pode ser comprado tanto na farmácia convencional, como eu falei, como também pode estar utilizando ele manipulado também. Ele vem com o nome comercial de asulfidina, azufin ou eruzina. É um remédio semelhante, é a mesalazina, que pode ser usado quando existe a intolerância à sulfasalazina, por exemplo. Então, utiliza outro medicamento com fórmula específica. O preço da sulfasalazina, ele é de aproximadamente uns 70 reais para uma caixa aí com 60 comprimidos, A dose recomendada varia muito de acordo com a idade e com a prescrição aí que o médico possa colocar de acordo com cada enfermidade, com o seu histórico clínico também. Os efeitos colaterais mais frequentes da sulfasalazina é a dor de cabeça, pode ter perda de peso, pode ter náusea, pode ter uma febre, vômito, urticária na pele, uma anemia, dor de estômago, vertigens, zumbido, depressão e alterações, óbvio, no exame de sangue, com diminuição dos leucócitos e dos neustróficos também. A sulfasalazina, ela está contraindicada para as mulheres grávidas e pessoas com obstrução intestinal ou porfíria e crianças com menos de 2 anos. Além disso, você deve usar aí por quem tem alergia a essa substância ou qualquer outro componente aí da fórmula da sulfasalazina, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Espero que esteja com menos dores possíveis, não é verdade? E bora ler comentário. Todo final do vídeo eu leio o comentário de vocês, tá gente? Pelo fato aí de eu ter uma pequena dificuldade para digitar, então eu procuro estar lendo os comentários de vocês aí no final dos vídeos, tá bom? Então bora ler mais comentários, tá bom? No vídeo, grado a luma tose de vênage, um beijo para a Gisele Santos, que ela falou Obrigada Renata pelas informações, pela explicação. Eu acho que é a Gê, a Gê que participa lá do grupo do WhatsApp. Um beijo para você, Gê, tá? Fico feliz de ter ajudado de alguma maneira. Espero que você esteja bem, tá bom? Vamos ver mais um. No vídeo, a super dose de vitamina D pode tratar do exaltemune. A Nádia Souza Lima falou, quem tem lúpus não pode tomar sol? Olha, depende, viu? Na maioria das vezes não, tá Nádia? Mas aí é o seu médico que vai avaliar o grau do seu lúpus, como que tá, tá bom? Algumas pessoas não podem, né? Que tem lúpus não pode, mas depende de cada caso, tá? Um beijo para você, espero que você esteja super bem. No vídeo fator hematóide, a Maria comentou e falou assim, olha, passou esse porque tá com dor nas juntas. Ah, tá, o médico, acho que o médico dela passou esse porque ela tá com dor nas juntas. Um beijo para você, Maria, obrigado aqui por compartilhar. E é isso, gente, mais uma vez, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. E lembrando que as redes sociais do Artrit tá aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o grupo de apoio do WhatsApp. Vai lá participar. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Até o próximo Artrit Hematóide. Muita lenda juntas. Tchau, tchau. 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 Tchau.